Música É com você, amigalhinho! Boa noite, gostados, irmãos e amigos desta querida cidade de Dilicato de Zileira. Música Quero cumprimentar os ex-prefeitos aqui da nossa cidade que são meus amigos, Chiquinho Almeida, Gustavo, Gerardo, porque eu tenho muito carinho, não só por ele, mas por toda a família dele. Quero cumprimentar meu marido que está aqui como deputado estadual. Música Quero cumprimentar nossa vice-prefeita, Cléudio Marcos, os nossos vereadores, Abidiel, Zé do Tico, Cléudis, o Marcos do Jacaré, que não está aqui. Alguns deles não podem estar aqui porque fazem parte de outra coligação, mas estão conosco nessa caminhada. Ô, amor! Eu quero cumprimentar o seu pai, meu eleitor, que agora, Arnaldo, eu vou devolver a você o que o seu pai fez por mim. E ele disse, a última vez que eu olhei seu carro velho, ele me disse assim, Minha filha, será que eu vou viver para te ver por dentro dessa cidade? E agora, seu carro velho, o senhor vai viver para ver o seu filho perfeito dessa cidade. Aplausos Eu quero agradecer primeiramente, gente, a Deus, por permitir que chegássemos até aqui. A ele, como a irmã Ibonete falou, toda honra, toda glória e toda adoração. Há quatro anos atrás, esse Deus que eu sigo me fez chegar até aqui. Todos vocês sabem que concorri às eleições, cumpri minha missão com muita garra, Arnobio, com muita dedicação, com muito zelo. E nesta terra, como diz o hino aqui de Genipapo dos Vieira, montanhoso, foi aqui que eu conquistei eleitores, mas foi aqui que eu conquistei amigos. E esses amigos, e esses amigos que eu conquistei aqui, jamais, jamais eu quero perder. Eu quero é conquistar mais e mais e mais. E estou aqui hoje para endossar, endossar o meu voto no dia 15 de novembro. Eu sei que nós não podemos pedir voto, mas eu quero declarar o meu apoio ao Arnobio. E faço isso, Arnobio. Faço isso com muito prazer, porque sei que não sou eu, mas quase todo o nosso grupo está aqui hoje. E faço isso com muito, com muito prazer, porque sei que você será o prefeito daqueles menos favorecidos. Eu já conversei com você sobre isso. E te disse, Arnobio, eu olho nos teus olhos e sei que tu serás incapaz de abandonar principalmente as pessoas menos favorecidas. Eu quero que você olhe para aquele que não tem uma casa para morar, daqueles lá do foquinho, do jiripapo do Jonas, que mora em casa de Taipa. Eu quero que você seja, Arnobio, o prefeito das estradas, o prefeito da água encanada nas torneiras da casa de cada um de vocês. Eu quero que você seja, Arnobio, o prefeito que vai mudar a realidade desse município, que vai calçar os nossos povoados, que vai fazer a mudança que esse povo tanto anseia. Eu sei que cada um que aqui passou deixou a sua parcela de contribuição. Mas eu quero que você faça mais. E eu lhe dou a minha palavra perante a todo esse povo. Não sou eu, mas o nosso deputado, que com certeza também será prefeito do Estado do Cidadão. E o Rigo já me disse, Abigail, o que eu for buscar para a Barra do Corda, com a minha experiência de deputado, com a estrada que eu sei trigar, eu vou buscar para a Dilipa, que eu sou a mesma fama. Porque eu sei que era o teu sonho ser prefeita daquela cidade. Mas o Deus que me colocou aqui há quatro anos atrás e que me disse, como a palavra do Senhor diz, que há um momento na vida para tudo. Para tudo há um momento. E eu sei também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há um momento para tudo e agora chegou a sua vez, amor. Não era a minha vez. Deus quis você, o povo quis você e eu vou estar do seu lado. E é, e é com a nossa ajuda, com a ajuda do Jean, com a ajuda do Gustavo, com a ajuda do Chiquinho Almeida, com a ajuda do Senador do PDT, com a ajuda do Hildo Rocha, com a ajuda de todos nós, inclusive de todos vocês, é que nós vamos mudar a história de Giripato e dos Vieiras. E eu quero, e eu quero que você seja prefeito, Arnobio. Prefeito que cuide das pessoas. Essas pessoas estão precisando de amor, de serem bem tratadas, de serem acolhidas. E no momento que você trata as pessoas dessa forma, você constrói, você faz escola para elas, você asfalta ruas para elas, você calça povoados para elas, você põe médico no hospital para elas, você põe o medicamento nos postos de saúde que não tem. Pensando é nas pessoas. Por isso que eu digo que você vai governar para as pessoas. E se depender da minha vontade, e se você precisar de mim, meu irmão, eu vou estar sempre do seu lado, e do lado da espécie. Eu quero cumprimentar também, me esqueci, gente, o Marcos e a Carline, que foram na minha casa também. Carline, um abraço. Os nossos pré-candidatos avaliadores também, todos, todos que estão aqui presentes. E é assim, minha gente, a caminhada só está começando. Vence a luta. Política é uma batalha, é uma guerra em busca do voto. Vence quem tiver mais soldados, aguerridos, batalhando, conquistando. Na política só existe duas, na matemática só existe duas contas, multiplicar e somar. E eu conclamo esse povo todo, de pé no chão, como nós fizemos há quatro anos atrás. Eu conclamo todos vocês, façam para o Arnóbio o que vocês fizeram por mim. Eu quase, eu quase fui vencedora, eu quase fui vencedora. Aliás, eu me sinto vencedora. Perdi as eleições por 173 votos. Mas não perdi a palavra, conquistei amigos, não devo um centavo sequer dentro do ginepapo dos veículos. eu só devo, eu só devo a vocês, respeito, amizade, pelo carinho que vocês têm por mim. E esse carinho eu não quero perder. E para encerrar minhas palavras, Arnóbio, eu quero que você acolha o nosso povo, principalmente o povo da zona rural. acolha esse povo, Arnóbio, com esse seu jeito simples, com esse seu jeito humilde. Acolha todo esse povo que você será vencedor. E como a Jair me disse, eu senti a mesma sensação, a sensação de vitória, uma paz, tão grande toma de conta de mim, que eu achava que eu iria chorar, gente, aqui hoje, com meu coração partido de rever vocês. Mas eu estou muito feliz e em paz, porque sei que vocês estão em boas mãos. Eu fico muito agradecida. E vamos à luta, vamos à luta. Levantemos nossas cabeças e vamos à luta. A busca agora, a partir do registro das candidaturas, a partir do dia 27 próximo, a luta e a busca é pelo voto. E sempre que possível, eu vou estar aqui com vocês. Meus agradecimentos a todos vocês, meu abraço, minha carinho, minhas palavras. Minhas palavras é de gratidão, muita gratidão. Sou muito grata a todos vocês. Sou grata a todos os nossos pré-candidatos do PSDB. E embora sem o partido, estão aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, vereador Cléudis. Não pode estar aqui, porque ele faz parte do outro partido. Mas tiraram o nosso partido, mas não tiraram o nosso povo. Um beijo, um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço. Vamos à luta. Nosso povo é guerreiro, nosso povo é aguerrido. E nós temos a arma, que é o voto. Muito obrigada. Um abraço a cada um de vocês. Beleza, filha. Beleza, filha. Vamos, filha. Ei, filha. Vamos aqui, gente. Eu pego o azul que tá no preto, e o azul é uma alegria. É um ar de bandeira. Beleza, filha.